E aí, eu sou o Noila, pessoal, e não, você não tá no canal errado, hoje eu tô aqui no canal da Júlia porque eu quero fazer uma trollagem com ela, tá bom? Ó, eu tô com uma surpresa aqui comigo, mas eu só vou mostrar pra vocês aí a surpresa quando todo mundo deixar o like e se inscrever no canal, tá bom? Então, deixa o like, se inscreve no canal e também ativa o sininho aqui no canal da Júlia, porque se era o que eu vou fazer hoje, é muito legal! Olha só, pessoal, o que eu tenho aqui é um spawner de tubarão, vocês lembram que a Júlia fez outro like comigo uma vez? Ela encheu a minha piscina de tubarão, então hoje é o dia da minha vingança, assim, por quê? Porque eu vou colocar um monte de tubarão na piscininha dela, porque tá fazendo um dia tão bonito hoje, com o sol tão bonito, e se a Júlia quiser tomar um solzinho, né, ir pra piscina, ela não vai conseguir porque vai tá cheio de tubarão, então, ó, deixa eu configurar essa câmera aqui, ó, pra me seguir, e agora vocês vão vir comigo, porque a gente vai encher essa piscina aqui de tubarão. O tubarão é um tubarão fofinho, ele não morde, só se você botar a mão dentro da boca dele, o que você não vai fazer, né, porque ninguém pode fazer isso no tubarão, então nunca coloquem a mão dentro da boca do tubarão, tá bom? Diquinha básica aqui, que eu acho que todo mundo sabe essa dica já, mas não custa lembrar, tá bom? Ó, no meio desse vídeo, ó, eu vou falar a palavra secreta, ninguém comentar a palavra secreta, eu vou falar pra Júlia dar um coraçãozinho no comentário, tá bom? Ela vai tá meio brava por causa da trollagem, mas ela vai dar um coraçãozinho nos comentários mesmo assim, porque a Julinha é nota 10, tá bom? Então, gente, ó, vem cá, vamos começar a colocar tubarão aqui, e olha só, a gente pode colocar tubarão de tantos tamanhos, ó, tem tubarão filhote, tem tubarão grande, tem tubarão baleia, tubarão martelo, porque tem vários tipos de tubarão, né, então a gente vai encher. Agora, vamos colocar de um jeito assim, não vamos economizar, né, vamos colocar tubarão, olha o tanto, gente, o tanto de tubarão que a gente consegue colocar aqui, isso é muito legal! Ah, Julinha, você não queria ficar me trolando aí, você não me trollou enchendo minha piscina de tubarão, ó, quando você ver esse vídeo aí, ó, agora é pra você aprender, tá bom? Você vai aprender que com nó, ela ninguém faz trollagem, ah! E agora vamos continuar colocando tubarão, porque o tanto de tubarão que a gente colocar, ainda vai ser pouco, coloca aqui no teto também, não, pera aí, aqui ele vai morrer, não, se o tubarão desce, aqui, pronto, colocamos ele aqui em cima, não importa. Ó, demos até uma cachoeira de presente pra Júlia, olha só que legal, pessoal, então vamos continuar colocando tubarãozinho, tubarãozinho, e aí, será que já tá bom de tubarão? Sim ou não? Não, né, eu sei que vocês querem mais tubarão, porque eu sei que vocês gostam de trollagem, que a gente trole, trole com gosto, então a gente vai trolar colocando até desse lado aqui, ó, já que vocês querem tubarão, é tubarão que vocês vão ter. Ih, meu Deus do céu, eu não quero tá na pele da Júlia não, depois, pra tirar o tanto desse tubarão aqui, que vai ter aqui, ó, meu Deus do céu. E eu acho que só desse lado aqui tá bom, né, gente, porque vai ter aqui, tá cheio de tubarão, mas depois eles espalham pra casa, tem piscina dentro da casa, ele vai espalhar, vai virar uma bagunça doida, e aí também a gente pode colocar sabe aonde? Eu acho que ir na praia, porque se a Júlia não for pra piscina, ela vai querer ir pra praia, né, e aí se a gente colocar na praia, ela não vai poder nem ir pra praia, e isso é legal. Então, pessoal, vem comigo aqui, ó, vamos colocar lá na praia todos esses tubarões que faltam aqui, tem mais uns 300 tubarões pra gente colocar. Será que tá bom? Não sei, vocês que vão falar aí, tá bom? E vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, eu acho que agora tá ficando legal, gente. O legal aqui da praia é que depois o tubarão pode voltar pro seu habitat natural, que o habitat natural do tubarão é a água, né, que é a água do mar. Então, gente, olha só, eu vou, eu vou parar de gravar aqui agora, e vou lá na casa da Júlia pra quando ela chegar, tá bom? E outra coisa, ó, a palavra secreta desse vídeo aqui vai ser tubarão. Então comentem aí embaixo o tubarão, tá bom? Que a Julinha vai dar coraçãozinho em alguns comentários, então vai que você leva sorte, tá bom? É nóis, tá bom? E agora eu vou ter que me esconder em algum lugar por aqui, tá bom? Tchau, galera, tchau. Não fala que eu tô aqui não, hein, não é pra falar onde eu tô escondido, não. Tchau, tchau. Muito bom chegar em casa depois de um dia tão cansativo. Eu acho que eu vou aproveitar que tem um solzão ali e ir pra piscina, exatamente. Olha só. Meu Deus, o que que é isso? Como assim? Por que que a minha piscina tá cheia de tubarões e ainda por cima começou a chover? Nossa senhora, não tinha como meu dia ser pior, acabou é o fim da piscina. Meu Deus, galera, olha isso aqui, tá cheio de tubarão. Eu tenho certeza que alguém armou pra cima de mim e isso tem cara de trollagem, mas... Peraí, tem até uma aranha ali dentro da minha casa, mas tudo bem. Nossa, galera. Mas e se ao invés de eu ir pra piscina eu ir pra praia? É verdade, é uma boa ideia. Então tá, vamos lá. Vamos pra praia, pessoal. E agora... Meu Deus do céu. Não, tá de brincadeira. Ainda bem que ela não vai viver. Peraí, que parou de isso? Noila? O que que você tá fazendo aqui, Noila? Não sou eu, isso é tudo uma miragem. Tchau. Nossa, Noila, como você é bom em se esconder. Não dá pra escapar na areia. Meu, Noila, tem um monte de tubarão aqui na minha piscina. Sério? E também na minha praia. Sério, menina? Que coisa, hein? Que coisa. Quem será que faria isso com vossa excelência? Tu não sabe nem disfarçar, né? Como assim, Julinha? Com o que você tá querendo dizer com isso? Você não sabe de nada, né? Tenho certeza. Sério, eu cheguei aqui na sua casa e tava escondido aqui. Mas aí, vê, esse tubarão é bonzinho, ó. Ah! Ah! Não, não, não. Não é sério aqui, mano? Ai, socorro. Ai, sai, Barão, sai. Meu Deus. Viu, Julinha? Tanto que não fui eu que eu até te salvei do tubarão, tá bom? Sei, sei. Mas isso tá muito suspeito. Cuidado aí, ó. Ele vai morder o seu bumbum. Sai daqui! Ai! Não, mas é sério. Isso tá muito suspeito, Noila. Você aprontou pra cima de mim. Então, me explica por que você tava aqui escondido. Porque eu tava vindo na sua casa. E aí, quando eu cheguei, eu vi um monte de tubarões aqui na praia, né? Aí, eu fiquei com medo e me escondi embaixo da terra, da areia. Ah, você ficou com medo do tubarão. Tenho certeza. Sim. Aí, eu pensei. Vai que esse tubarão é doido e pula da água. Eu vou esconder embaixo da terra. Aqui na terra ele não entra, né? Então, tá bom. Então, vamos lá. Vamos... Que tal a gente fazer brincar de uma brincadeira? Que brincadeira? Uma brincadeira bem legal, Noila. Olha só. A gente brinca de quem dá o pulo mais alto aqui na piscina. Pode começar. Não, mas eu não posso brincar disso porque a minha perna tá machucada. Ah, entendi. Não é porque tem um monte de tubarão que você colocou aqui na piscina. Não, e até porque eu nem... Primeiro, ó. Primeiro, primeiro. Eu não tenho medo de tubarão. Segundo, não fui eu que coloquei. E terceiro... Então, exatamente. Se você não gosta de tubarão, se você não tem medo de tubarão e não foi você que colocou, então por que você não vai lá nadar com eles? Por causa do terceiro motivo. Ah, qual que é o terceiro? Minha perna tá machucada. Ah, sua perna tá machucada. Então você não vai pular lá porque sua perna tá machucada. Aham. Noila, você não vai desistir de falar que não foi você. É, é. Mas e se eu disser que foi? Eu sei quem foi, tá bom. Vou falar então. Ah, então quem foi? Me fala, que agora eu tô curiosa. Foi a Mute. Que colocou os tubarões aqui? Foi. Tem certeza. É, é. Talvez tenha... Na verdade não foi a Mute. Então peraí que eu vou ligar pra ela pra ver. Não, não, não. Tá bom, tá bom. Precisa ligar não. Precisa ligar não. Tá bom, tá bom. Tem certeza que não precisa. Por quê? Precisa não. Precisa não. Porque fui... 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 Fui eu. É, foi você que fez a trollagem, então... É lógico. Então pode ir tirando todos esses tubarões daí. Não, não, não. Ó, eu preciso te lembrar. Quando você colocou tubarão na minha casa, lá na piscina, eu que tive que tirar um tubo. Ah, mas eu não coloquei tanto tubarão assim. Olha isso, Noila. Meu maicórdia tá até travando. Eu só tenho três palavras pra falar pra vocês. Pro-ble-ma-seu. Pã-pã-pã-pã-tchau. Você tem alguma coisa pra eu comer, pelo menos? Foi só duas palavras. Ah, tá. Obrigada. Eu tenho uma coisa que você mais gosta na vida. O quê? Hambúrguer. Não, mas eu quero uma coisa de comer de verdade. Tem pizza. Tá, pode ser pizza. Pizza é bom. Ah, Noila, caramba, meu. E agora eu vou ter que tirar tudo isso daqui. Então, galera, o vídeo vai ficando por aí. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like. Se inscreve no canal. São bonzinhos. Tô vendo. Tô vendo que eles são bonzinhos. Ai, meu Deus do céu. E ainda por cima começou a chover de novo. Ai, ai. Então é isso, gente. Deixa o like. Se inscreve no canal. Comenta mais ideias de trollagens pra eu fazer aqui. Ai, Lama, porque eu preciso me vingar, né? Depois dessa, né, Noila? Eu não sei de nada, não. Então é isso. Dá tchau aí, Noila. Peraí. Tchau, pessoal. Não deixa também de me seguir no Instagram que tá aí na descrição. E é isso. Valeu, falou e tchau. E aí, Lama, porque eu preciso me seguir no Instagram que tá aí na descrição do vídeo. E aí, Lama, porque eu preciso me seguir no Instagram que tá aí na descrição do vídeo.